O Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, esteve na Assembleia Legislativa para apresentar o relatório das ações realizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina ao longo de 2020 e 2021. Segundo o chefe do órgão, foi um período desafiador, principalmente devido às ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Além de continuar agindo naquelas áreas que sempre agiu, na área criminal, na área da defesa do patrimônio público, nós passamos a buscar uma aproximação, não só com a sociedade, ampliando os nossos canais de comunicação com a sociedade, mas também uma aproximação com os demais poderes, com os demais órgãos que estavam envolvidos no acompanhamento e na realização da política de combate à Covid-19. Segundo os dados apresentados pelo Procurador-Geral, só no primeiro ano de enfrentamento à Covid-19, o Ministério Público instaurou quase 5 mil procedimentos extrajudiciais e judiciais específicos sobre a pandemia e direcionou mais de 21 milhões de reais para entidades que atuam na linha de frente do combate à doença. Também lançou uma nova ferramenta de atendimento online, que atendeu virtualmente mais de 50 mil pessoas. Uma mulher que está em casa, sofre violência doméstica, pode fazer uma denúncia. Como que ela pode falar com o promotor de justiça? Como que está a população em situação de rua? Nós agimos ali também. O fenômeno da evasão escolar, foram mais de 12 mil buscas ativas realizadas nesse período de pandemia, ou seja, a escola, a partir de um protocolo que o Ministério Público ajudou a construir, ir atrás dos alunos para buscar o retorno desses alunos às redes de ensino. Então, esse foi um período desafiador, mas sem dúvida alguma, foi um período de muito crescimento, e crescimento com base em criatividade, crescimento com base em uma atuação coletiva, crescimento com base no olhar mais humano e diferenciado, aqueles que sofreram as necessidades decorrentes da pandemia.